Bom, e agora, é preciso que esse programa tenha um mínimo de seriedade e competência. Vamos passar a palavra para quem tem efetivamente competência, Cláudia Brandão, com Palavra de Mulher. Cláudia, é contigo. Bom dia, Sinés. E hoje nós temos uma conversa muito séria na nossa Palavra de Mulher. É com a advogada, delegada e subsecretária de Segurança Pública, Eugênia Vila. Bom dia, Eugênia. Bom dia, Cláudia. Bom, você está travando a verdadeira cruzada contra o feminicídio. E nós temos números alarmantes que eu queria começar com você revelando esses números agora do ano de 2016. É verdade. Nós vamos aqui revelar, não é? Pela primeira vez, nós instituímos a Delegacia do Feminicídio. Então, o Piauí, ele é pioneiro na questão das estatísticas sobre recorde de gênero, especificamente na modulação penal feminicídio. Nós tivemos de 9 de março de 2015 até 30 de agosto de 2016, 9 de março por quê? A vigência da lei do feminicídio, não é? Nós tivemos 84 crimes letais, intencionais, violentos no Piauí, dentre os quais 49 registrados feminicídio. É dizer, gente, 58%, mais da metade das mulheres que estão sendo assassinadas no Piauí, elas estão sendo assassinadas porque são mulheres, em razão da condição do sexo feminino. Então, nós no Piauí, certamente somos o único Estado que podemos atestar isso. Por quê? Porque como nós temos uma delegacia especializada, nós estamos pesquisando todos os inquéritos policiais que versam sobre assassinato de mulheres e estudando um a um, Cláudia, de um por um nós estamos estudando. E há uma gravante, secretária, que muitos desses casos, os crimes são praticados por pessoas próximas, muitas vezes pelo companheiro, namorado ou marido da vítima, não é isso? É verdade. Agressor conhecido, que se prevalece das relações domésticas e de confiança. Nós estamos vendo também que o instrumento utilizado é instrumento doméstico, é faca, quer dizer, está à mão de qualquer pessoa no ambiente de casa, não é? E nós estamos vendo também o nível de escolaridade, nós estamos estudando a raça, nós vamos, nesse nosso estudo, delinear o perfil da raça, da idade, a geração, a emprego, e também o nível de escolaridade. Para quê? Para que a gente mostre para o Piauí o perfil da mulher que está sendo assassinada e o perfil do assassino. Agora, pelas notícias que a gente vê, antes mesmo da conclusão desse relatório, pelas notícias que a gente tem acompanhado, é um crime que ele não se limita a uma classe social ou um nível de escolaridade, não é? Porque a gente vê todas as classes sendo vítimas desse tipo de crime. Infelizmente, é um crime democrático, não é? Ele atinge toda e qualquer mulher, em razão justamente de nós já nascermos mulheres com déficit democrático, eu diria, não é? Por quê? Porque nós estávamos conversando ainda há pouco. A linguagem, a própria linguagem, o professor Sinésio, a autoridade nisso, não é? Ela já nos conduz ao quê? A uma episteme masculina. O universal é o masculino e o que está na borda, o feminino. Quando nós colocamos a mulher, retiramos o homem do centro e colocamos a mulher, o que é que nós fazemos? Nós subvertemos a ordem, não é? Então, nós causamos uma desordem, um caos. Para quê? Para que a gente possa, então, restabelecer essa ideia de fraternidade e solidariedade. É dizer, nós estávamos conversando, não é? Por que o termo matrimônio? E por que o termo patrimônio? E por que que eles significam coisas diferentes? Matrimônio representando o capital simbólico da família como sendo a mulher, não é? E o patrimônio como sendo propriedade. Daí, então, tudo começa na linguagem. Acredito que a linguagem é um forte aliado a essa cultura machista, não é? Agora, quando se institui a lei do feminicídio, colocando como crime adiondo, e se começa a trabalhar na estrutura da segurança pública, como está sendo feito no Piauí, que tipo de retorno isso está trazendo para a sociedade, para a segurança das mulheres? O que é que nós estamos observando? É ainda muito prematuro eu falar isso, mas estamos observando isso, não é? No instante que nós delineamos uma política específica de atendimento à mulher, nós também estamos estabelecendo o quê? Metodologias de investigação específicas. É dizer, se antes eu tratava de um homicídio que vem de homem, eu agora estou trabalhando feminicídio que vem de mulher. É isso que eu quero me referir. Quando eu coloco a mulher e coloco a perspectiva de gênero, eu estou mudando o foco, a cultura organizacional da polícia. O discurso policial, eu sempre digo assim, nós temos leis, o feminicídio e a lei Maria da Penha, que funcionam como uma verdadeira Ferrari. Porém, nossas instituições, não é só policial não, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, nossas instituições estão com as ruas lotadas, muito ainda imbricadas na cultura machista. É dizer, nós não estamos proporcionando um caminho rápido e célebre para que essa perspectiva de gênero trafegue. É preciso mudar a cultura organizacional, é preciso mudar esse foco, tradicionalmente visto como um conhecimento baseado nessa perspectiva masculina. E eu imagino que no universo policial deva ser ainda bem mais difícil mudar essa cultura. Com a sua presença e esse discurso lá dentro, já houve alguma mudança? A senhora já nota isso? Muita mudança. Nós vemos a partir do Fábio Abreu, um compromisso, o governador, vou falar de homens, porque a vice-governadora também, já está, todos estão engajados. O delegado geral, o diretor de polícia metropolitana, cada vez mais... E o delegado que está lá na ponta atendendo o caso, já chegou até ele? Já. Já chegou no IAM e já chegou no Aldeli, que atenderam, não feminicídio, mas um crime, que eu não diria pior, mas um crime que deixa a mulher completamente desestabilizada, o estupro. O estupro coletivo em Pajé U e o estupro coletivo em Bom Jesus. Não sei se vocês se lembram, né? Foram dois delegados que investigaram. O Aldeli chegou a proteger a menina. O IAM, ele chegou a proteger também a menina, né? Então, é isso que nós queremos. Homens e mulheres tendo essa capacidade de ver uma nova versão do feminino, uma versão tirar o masculino do foco e ver que nós precisamos da ajuda dos homens também. Nosso sonho é não termos mais delegacia da mulher, né? Nosso sonho é que as mulheres, homens, crianças, idosos, sejam atendidos... Respeitados, né? É, em qualquer delegacia do Piauí. É essa a nossa meta. O Aldeli, inclusive, nós homenageamos os dois delegados. O Aldeli, ele chegou, olha que lindo, Cláudia. Ele chegou a convencer os meninos, né? Os autores do estupro a fazer exame de sangue para que a menina fosse poupada da profilaxia. Que é tomar remédio, coquetel, contra AIDS, DSTs, não é? E ela foi poupada disso, e os meninos concordaram. Então é muita sensibilidade do delegado, né? Que bom que está mudando essa realidade. Agora, vem uma outra questão. Tem todo esse aparato da polícia para mudar a recepção, no atendimento a essas mulheres vítimas de violência, de investigarem esses crimes. Está havendo punição efetiva para os culpados? Bem, nenhum estuprador está solto no Piauí. Nenhum feminicida está solto no Piauí, não é? A prisão preventiva, ela tem sido acatada pelo Poder Judiciário. Nós temos uma parceria muito boa. As medidas protetivas de urgência também. Aumentou o número de registros de ameaça no plantão de gênero. O Piauí é o único que tem um plantão de gênero. Por que que aumentou? Certamente, ameaça de morte. Quando eu falo ameaça, é de morte, né? Porque nós percebemos que nos casos de feminicídio no Piauí, as mulheres nunca foram numa delegacia. É preciso falar. É preciso ir até a delegacia, porque nós tomemos conhecimento e fazemos cessar essa violência e impedir o feminicídio. Rompê essa barreira do medo, né? Rompê a barreira do medo, do silêncio, não é? E nós vamos lançar o Salve Maria, no dia 8 de março de 2017, é nosso projeto para que... Então, antecipe para a gente o que é o Salve Maria. É um app, um aplicativo, que qualquer pessoa vai poder baixar no Piauí, não é? No Brasil mesmo, mas sobretudo no Piauí. Mas vai ter aplicação aqui em Terezina, em que se você presenciar qualquer violência contra a mulher, em qualquer lugar, público, privado, seja vizinho, você vai entrar no aplicativo, você não vai precisar se identificar e apertar o botão de georreferenciamento. Quando a gente manda para um amigo, onde é que nós estamos? A minha localização, não é? A polícia se desloca imediatamente. Por quê? Romper essa barreira do silêncio, né? E entrar mesmo com uma colher de pau na briga de mulher e casal. Agora, por falar em campanhas que a Secretaria de Segurança está realizando, existe também que foi lançada semana passada, que foi o Acordo da Cinderela. Porque as mulheres também são muito vítimas do golpe do Boa Noite Cinderela, onde elas são embriagadas, são dopadas e depois violentadas. É, foi o caso de Bom Jesus, não é? Em que a menina, ela foi dopada e ela foi estupidamente, violentamente violada na dignidade sexual dela. Então, qual é a ideia do Acordo da Cinderela, não é? É mostrar para as meninas não aceitarem bebidas de estranho, de ninguém, de ninguém, nem água, nem Coca-Cola, porque a menina de Bom Jesus foi refrigerante. Então, não é só bebida alcoólica, não. Essa, essa que a gente chama, essa droga, ela não tem cor, ela não tem sabor e não tem odor. Então, você, numa água, você pode estar sendo vitimada, né? E aí, você só vai saber no outro dia e nas redes sociais. Então, essa campanha, ela está imbricada com o dispositivo Vazor, o aplicativo Vazor, que permite o quê? Os pais, as pessoas conhecerem como podem retirar, o que elas podem fazer para perpetuar a prova de que foi violada a imagem dela, a dignidade sexual dela, a dignidade moral nas redes sociais. Agora, doutora Eugênia, há um caso específico, assim, as mulheres algumas têm medo de fazerem a denúncia, porque elas não sabem como se protegerem depois. Há uma espécie de acolhimento para essas mulheres que estão sujeitas a uma nova iniciativa de violência por parte dos companheiros? Muitas medidas, que a gente chama de medida protetiva de urgência. Aqui em Teresina, nós temos um plantão que só atende mulheres. São os delegados mulheres e escrivãs mulheres, recebendo mulheres. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. É um atendimento muito qualificado, né? Porque mulher se entende melhor com mulher. O agressor homem, geralmente, ela teme um pouco mais um delegado homem, mas a gente trabalha nessa perspectiva. Então, esse plantão de gênero, ele está servindo para isso, para fazer os encaminhamentos devidos e o Poder Judiciário tem sido um forte aliado, já que nós, delegadas, não temos ainda a iniciativa de decretar de ofício uma medida cautelar preventiva, tipo tirar o agressor do lar, mantê-lo distante da agredida, né? Então, nós precisamos do apoio do Poder Judiciário em estar decretando e eles estão decretando de madrugada. E a senhora me falava agora há pouco também que até a forma de investigar esses casos está sendo diferente, né? Tem um tipo, um jeito próprio. O que é que há de diferente na condução da investigação de um assassinato comum para um feminicídio? É, é o nosso maior desafio. Piauí também está à frente. Nós apresentamos no 10º Fórum Brasileiro de Segurança Pública a nossa metodologia investigatória do feminicídio, né? Consiste em quê? Em trabalhar as três dimensões, três componentes da investigação, a dimensão jurídica, a dimensão fática, a dimensão probatória, todos na perspectiva de gênero. É dizer, Cláudia, nós, na pesquisa, no laudo, por exemplo, de estupro, sabe qual era a primeira pergunta? Isso nós vimos, a nossa meia culpa, né? A paciente é virgem? A segunda pergunta, o desviginamento é recente? Ora, o que interessa, o estupro, não interessa a virgindade. A virgindade é um tabu. E nós lutamos para tirar esse tipo de inferência do Código Penal, que eram os crimes contra os costumes, mulher virgem, mulher seduzir, mulher honesta, né? E o Piaui trabalhando com isso. E não era só a polícia, não. A polícia, o Ministério Público denunciava com esse laudo, e o juiz condenava ou não com esse laudo também. Quer dizer, ninguém estava enxergando. Olha o que é a linguagem. Às vezes pesava até que tipo de roupa a mulher estava usando, se era uma roupa de sedução ou não, né? Então... Isso está acabando, pelo amor de Deus? Então, isso tem que acabar, né? Isso na investigação, tudo isso é levado em consideração à perspectiva de gênero. Cláudia, é tão interessante a perspectiva de gênero porque envolve afetividades. Então, se eu chego no local de crime, de feminicídio, eu devo observar o animal de estimação da mulher, eu devo observar fotografias do casal, do pai, da mãe, né? Se tem coisas rasgadas, as roupas dela. É uma investigação completamente diferente da investigação tradicional da polícia civil. É um olhar de gênero. E os nossos policiais já estão sendo treinados nesse sentido? Já. Nós vamos agora, uma vez ultimadas a nossa metodologia, nós já capacitamos vários. Mas isso vai mudando porque nós estamos alterando as perguntas usuales, os quesitos. É uma mudança com efeito de cascata, viu? Vai mudar a perícia, a perícia vai ter que responder outras inferências, diversas daquelas tradicionalmente feitas, não é? E vai mudar também o relatório. E nós estamos fazendo dialogar as perícias em geral. O Instituto de Criminalística com o IML e com o Instituto de Identificação. É dizer, no final das contas, nós todos vamos falar uma só linguagem, gênero. A colocação da Lei Maria da Penha nas escolas já é uma realidade? É uma realidade. A Secretaria de Educação vem trabalhando fortemente, tanto é o nosso desempenho no Enem foi formidável, né? Na questão da violência contra a mulher, foi um desempenho muito interessante do Piauí. Muito obrigada à Subsecretária de Segurança Pública, Eugênia Vila, que também está fazendo o doutorado dela nessa área de feminicídio, né? Ou seja, nós estamos ao lado da autoridade máxima nessa área. Obrigada, doutora Eugênia. A gente lhe presenteia aqui com o livro do professor Sinéas Santos, Teresina para Amadores. Eu agradeço, professor Sinéas, eu tenho uma admiração por ele. Não só eu, meu pai, minha família. Que bom. Obrigada. E nós todos aqui também. E a senhora sai com a lembrança nossa aqui de delicadeza desse programa. E cheirosa. Obrigada, doutora Eugênia. Bem, quem tem o hábito de agredir mulher com palavras, gestos? A doutora Eugênia disse uma coisa muito curiosa. A língua, ela tem todo o universo extremamente machista. Até porque os linguistas, os elaboradores de códigos e também das religiões eram homens. E, consequentemente, a linguagem é machista. Então, muito cuidado, porque um gesto, uma palavra, apenas um jeito de olhar pode caracterizar a violência. E a lei vai te pegar. Um minuto só, já estaremos de volta.